E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Está começando mais um vídeo do VEDAAA. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de um livro incrível que eu li recentemente. Eu já sabia que seria incrível, eu tinha certeza que esse livro ia ser incrível. E é o De Volta para a Casa da Shannon McGuire. Aprendi a falar o nome da moça, eu acho. Eu estou fazendo um trabalho com a Morro Branco, que é a editora que está publicando esse livro aqui no Brasil agora. De divulgação dessa história, que eu achei maravilhosa. Inclusive, gente, eu preciso falar muitas coisas sobre esse livro. Eu preciso falar sobre essa edição, eu preciso falar sobre a sinopse, eu preciso falar o que eu achei, eu preciso falar muitas coisas. Antes de eu começar a falar sobre tudo isso, se você quiser comprar esse livro aqui, eu já vou deixar os links aqui embaixo da Amazon e da Saraiva, pra você ir lá comprar e ainda ajuda o canal, tá bom? Então, por favor, sigam essa dica, porque a dica é boa, o livro é bom, a edição tá linda, vamos lá. Vou falar primeiro da sinopse, depois eu falo de edição, depois eu falo do que eu achei. Bom, esse é um livro de fantasia, digamos assim, meio fantasia, meio realismo mágico e tal. A Nancy é uma menina que mora lá com os pais, e aí a Nancy é levada pra esse lugar, que é tipo uma escola, tipo um lar, né? Um lugar lá. Quem é a dona desse lugar que ela vai é a Eleanor West. Essa Eleanor, ela cuida de várias crianças nesse lar. Que assim, tecnicamente, assim, friamente, esse lar seria tipo assim, uma espécie de sanatório, de clínica de recuperação, assim. É uma parada meio bizarra, porque os pais dessas crianças, adolescentes, etc, deixam esses adolescentes lá, porque eles ficaram meio loucos de uma hora pra outra, eles estão falando umas coisas desconexas, eles estão falando sobre uns lugares meio bizarros, e eles não sabem o que fazer, Então eles deixam esses jovens lá pra eles se recuperarem com a ajuda da Eleanor West. E aí, com o tempo, você vai descobrir o que que, na verdade, cada um desses jovens tem em comum, e por que que eles estão lá, e quem é a Eleanor. Na verdade, todos eles, em algum momento da vida, da infância, da adolescência, eles atravessaram uma porta. Eles encontraram uma porta, num lugar, assim, aleatório da vida deles, que eles nunca tinham percebido. Eles atravessaram essa porta, e eles entraram em um outro mundo, em uma outra realidade. Chegando nessa outra realidade, eles se sentiram realmente em casa. Eles começaram a lidar com essas outras pessoas dessa realidade, eles viveram coisas lá, eles passaram muito tempo lá, às vezes meses, às vezes anos, e foi muito, muito bom pra eles, assim. Até determinado momento em que alguém lá dessa realidade paralela fala pra eles, você precisa agora voltar pra sua realidade anterior, pra que você faça certa coisa, tome uma decisão, e aí você volta pra cá. E aí eles falam, beleza, voltam pra realidade deles normal. Às vezes, nesse outro mundo que eles passaram, a coisa demorou, tipo, sei lá, anos. E aí eles voltam pra realidade antiga, e se passaram, tipo, sei lá, duas semanas. Os pais estão surtados, falando, caraca, vocês sumiram muito tempo, o que aconteceu? Não sei o que, você fugiu, você tá se drogando, você tá se prostituindo, coisas do tipo. E aí eles tentam explicar, né, pros pais. Tipo, não, eu tava numa outra realidade, eu atravessei uma porta, eu fui pra um outro mundo, não sei o que lá. E, obviamente, os pais não acreditam. Obviamente, as pessoas não entendem, não aceitam isso. Só que agora, a questão toda é que eles estão desesperados pra voltar pra essa outra realidade, né? Pra essa realidade paralela que eles entraram pela porta. E pra voltar pra lá, eles precisam achar uma outra porta. E eles estão, desesperadoramente, tentando achar uma porta. E eles só conseguem achar essa porta até uma certa idade. Depois dessa idade, eles não conseguem mais, assim, eles podem até achar a porta, mas se eles forem com essa realidade paralela, coisas bizarras podem acontecer. Então, eles precisam, meio que, ir nessa fase de infância barra adolescência de volta pro mundo. De volta pra casa, né? Porque eles entendem esse lugar como a casa deles, né? Enfim, e aí eles estão juntos nesse lugar. Esse é a premissa do livro, tá? Não tô dizendo nada demais, é meio a sinopse mesmo. E nesse lugar que ela vai, né, que a Nancy vai, ela vai conhecer vários outros jovens que estão nessa mesma situação que ela. Todos eles querendo voltar pra essa outra realidade e não tão conseguindo. Mas cada pessoa, cada um desses jovens foi pra uma realidade diferente. Cada um conta um mundo diferente. Ninguém deles foi pro mesmo lugar. Ela conta como era o mundo dela, o outro vai contar como era o mundo dele. A própria Eleanor, que é quem cuida de todo mundo, conta como era a realidade dela. E a Eleanor também quer voltar pra essa realidade antiga, mas ela já é mais velha, enfim, coisas aconteceram na vida dela. E aí eu vou deixar vocês lerem pra saber. Só, assim, pra vocês saberem qual que é o mote principal do livro, acontecem umas tragédias aqui, começam a acontecer umas mortes, uma coisa bizarra. E eles vão precisar se unir pra desvendar a coisa. Antes de eu falar pra vocês o que eu achei dessa história, eu vou falar pra vocês sobre essa edição maravilhosa. Ela é em capa dura. Esse é um livro até que fino, ele tem mais ou menos aí 170, 180 páginas. A capa tá linda, é a mesma capa original, eles mantiveram. E essa é uma versão nova que a Morro Branco tá lançando, que agora eles querem lançar essas edições de capa dura, que a gente ama, né, pelo menos eu amo. E essas edições, elas vão ter um preço de capa por R$39,90, mas depois elas vão cair. Eu já vi esse livro custando R$32,90, eu não sei exatamente quanto ele tá custando agora no momento. Mas é uma edição de capa dura, mais bonita, fica linda na estante. Pode ser que vocês prefiram capa dura, pode ser que não. Eu sempre prefiro, vou falar pra vocês que eu sempre prefiro. Por mais que tecnicamente seja mais confortável ler um livro de capa mole, eu sempre prefiro ter capa dura na estante. Na verdade é essa, desculpa. Mas tá lindíssimo, lindíssimo. O livro é lindíssimo, assim, a editora fez um trabalho muito legal, muito bonito mesmo. A diagramação tá bem tranquila, a tradução tá bem tranquila, o livro tá bem bonito mesmo. A Morro Branco é uma editora que, assim, não é porque eu tô trabalhando com eles, não. É real, assim, a verdade é essa. É uma editora que tem trazido livros muito legais, títulos muito bons, com trabalhos gráficos muito bons, com capas boas, com traduções boas. Isso também é muito importante. Não é porque é uma editora pequena e com preços bons também. Não é porque é uma editora pequena que ela não consegue fazer um trabalho de qualidade e acessível pra galera, entendeu? Assim, eu acho que esse é o caminho do sucesso pra fazer a editora pequena ficar grande. Então, fiquem de olho na Morro Branco, porque tem realmente vários títulos muito legais. Eu já fechei com eles alguns outros títulos pra esse ano, e são títulos muito, muito legais, sério. Enfim, gente, assim, eu acho que a sinopse desse livro já deixa muito claro porque que eu gostei dessa história, assim. É um livro muito bem construído, muito bem amarrado. E o mais interessante disso tudo é que você pode estar pensando assim, ah, mas isso parece Crônicas de Nárnia. Mas a autora brinca com o Crônicas de Nárnia. Durante o livro, eles zoam. Eles falam assim, tipo, ai, Crônicas de Nárnia, todo mundo acha que a gente tá indo pra Nárnia. E, tipo, é uma brincadeira entre eles, sabe? Eu achei muito interessante isso. A autora pegar uma referência e transformar numa coisa positiva, sabe? Numa coisa engraçada, numa coisa divertida. Os mundos que eles constroem, que eles explicam, que eles falam sobre, são muito ricos, são muito interessantes. É muito bizarro como um livro de 180 páginas consegue ser tão rico, assim. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que ele fosse um stand-alone. Eu achei que ele fosse um livro só. Eu não sabia que era uma continuação. E aí, depois eu fui saber que isso aqui vai ser uma série de cinco livros. Mas, aparentemente, cada livro vai ter meio que um enfoque num personagem diferente. Não vai ser necessariamente uma continuação. Pelo menos é o que eu já ouvi falar. Posso estar errado. É um livro também super, super premiado. Ele ganhou o Hugo Awards, ele ganhou o Locus Awards e ele ganhou o Nebula Awards. São três prêmios muito, muito famosos, assim, lá na gringa. Realmente é uma história muito rica. E, inclusive, tem um blurb da Victoria Schwab, dona da minha vida, aqui atrás. Dizendo que De Volta Pra Casa é uma das histórias mais extraordinárias que eu já li. Se a Victoria Schwab me fala uma coisa, eu vou acreditar. Porque essa mulher é outra gênia. Gênia maravilhosa. O mais bizarro disso tudo, gente, é essa autora é maravilhosa. Sério, depois vocês, quando vocês pegarem esse livro pra ler, vocês leiam o sobre a autora que tem umas páginas aqui no final. Assim, a mulher é uma gênia. Ela tem a vida que eu gostaria de ter. Ela lê todos os livros, ela vê todas as séries, ela assiste reality show, ela assiste peça musical. Ela gosta de escrever, ela tem um site, ela escreve pra um blog, ela vê filme de terror. Sério, a mulher é, tipo, muito, muito nerd, geek, maluca, doida, perfeita. Gostaria de ter uma vida igual. É um livro que me deixou extremamente envolvido. Extremamente envolvido mesmo. É muito lúdico. E, ao mesmo tempo, eu fiz alguns paralelos, assim, lendo esse livro. E eu acho que vocês também vão fazer de... Como é um livro que conta uma história muito louca, né? De jovens que atravessam portas e vão pra realidades, assim, muito bizarras. Mundos, assim, que tudo é muito diferente do nosso mundo. Eu fico fazendo alguns paralelos, algumas conexões entre a nossa realidade, sabe? Como, assim, é um livro que eu acho que também fala, eu acho que a intenção da autora também era retratar um pouco do... Da coisa lúdica da gente quando é criança, da gente quando é jovem, sabe? De como a gente vive muito no nosso próprio mundo imaginário. Na nossa própria cabeça. Eu acho que, na verdade, foi ela pegar essa questão da nossa inocência, né? De quando a gente é jovem. E trazer isso pra uma realidade como se fosse uma coisa realmente factível. Uma coisa que realmente acontece. Eu achei isso muito lindo. Não sei se a intenção da autora foi essa. Mas eu fiquei o tempo inteiro pensando nisso. Outra coisa que tem muito interessante aqui nesse livro também. É que ele fala sobre transexualidade. Tem uma personagem aqui que a descrição dela é como se ela realmente fosse um homem trans. E eu achei isso muito interessante. Inclusive, a personagem principal tem um interesse romântico por esse homem trans. O que eu achei mais legal ainda. E a personagem principal desse livro, ela é assexuada. Então, ainda tem uma discussão maior sobre a questão da pessoa assexuada. E principalmente de como o assexuado, ele não tem interesse sexual. Não significa que ele não tenha interesse romântico. Então, foi muito interessante também ver como essa personagem principal tem um interesse romântico nesse menino trans do livro, sabe? Não é uma questão sexual. Não é uma questão de transar. Não é uma questão de tesão. É uma questão realmente romântica. E como a gente precisa aprender hoje em dia a separar isso. Porque isso é uma questão em voga. A gente precisa pensar sobre isso. Falar sobre isso. Isso acontece. Isso é frequente. Cada vez mais as pessoas estão entendendo. E sim, entendendo mais sobre esse assunto. E o assexuado não é uma pessoa mal amada. É uma pessoa que gosta de viver sozinha. Nada do tipo. É uma questão realmente envolvendo sexo. Sexo, sexo físico mesmo. Não tem nada a ver com uma questão romântica. Com uma questão de conexão emocional. Né? Essa coisa de afinidade, etc. Entre duas pessoas. Enfim. Eu achei que esse livro traz assuntos muito legais. É um livro que também pode funcionar pra vários públicos. Pro público infantil, juvenil. Pro público mais adulto. Embora ele tenha aqui algumas coisas mais pesadas, sabe? De falar sobre o sexo. Embora não fale sobre muito sobre sexo. Mas fala sobre sexo. Não fala sobre coisa entrando em coisa. Mas enfim. E tem... As mortes são realmente bem pesadas, assim. Sabe? Esse livro. Ele parece assim meio infantil, juvenil. Meio... Ai, super mágico e tal. Mas ele tem umas coisas bem tensas. Bem sanguinolentas aqui. Eu acho que muito também porque a autora adora filme de terror. Então talvez seja meio que por isso também. Enfim, gente. Eu adorei demais essa história. Vou continuar com certeza a ler esses livros. Assim que eles forem lançados. Eu espero que a editora me presenteie. Eu quero continuar lendo essa história maravilhosa. E eu espero que vocês leiam também. É um livro lindo, com uma capa linda, com uma diagramação muito boa. Super premiado. Super elogiado lá fora. Esse livro tem só resenha positiva. E tem o selo de garantia Victoria Schwab. Que é dona do mundo. Dona do planeta Terra. Bom, gente. É isso. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro. Se você tem vontade de ler esse livro. Se você vai ler esse livro. Se eu te convenci a ler esse livro. E vamos conversar aqui embaixo. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal que me ajuda mais ainda. Siga as redes sociais do Livreira em Casa. Que lá eu conto várias coisas pra vocês sobre tudo. E inclusive fiz sprint stories desse livro lá. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.